Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um gin tônica com a deliciosa combinação de frutas. Eu vou usar polpa congelada de maracujá azedo, vou utilizar a polpa inteira. E para dar um leve contraste com o azedo desse maracujá, eu vou colocar umas quatro metades de laranjinha quincã, de compota de laranjinha quincã, tem a receita no canal, essa receita é maravilhosa, super saborosa, e dá para fazer várias coisas com ela depois, um cheesecake disso aqui é simplesmente espetacular. Eu vou escorrer o máximo possível da calda para não deixar o meu gin tônica muito doce, ele vai só mesmo dar uma cortada na acidez do maracujá. Um detalhe interessante dessa compota é que ela leva uma das especiarias que é essencial em qualquer gin. O gin pode ser feito com vários tipos de álcool, pode ser, normalmente é um álcool mais neutro, normalmente é o mesmo álcool que é feito a vodka, mas o outro ingrediente que não pode faltar é o zimbro. E a quincã também tem o aroma e sabor de zimbro. Já coloquei cerca de 50 mililitros de gin, e agora eu vou completar aqui com a água tônica, bem devagar para perder menos do gás. E assim, à medida que a polpa de maracujá vai derretendo, vai mudando o sabor do gin, vai ficando mais forte e mais fraco, do gin tônica, obviamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa opção de maracujá com quincã, que fica uma delícia. Até a próxima!